Fala meu povo galerístico, estamos aqui em pleno domingo de eleição, falta 5 minutos para uma e daqui a pouco começa o Casa de Bamba, e aqui nós temos, eu não sei porque essa água está desse jeito, essa água aqui já foi mais coisada, dá para ver direito os negócios aqui, os bichinhos aí dentro, não sei porque ela está assim, sei porque elas estão mexendo muito, eita, aquela laranja, aquela laranjona ali está, uma bola hein filha, vamos fazer um regime aí de, cadê, de ração hein querida, ah você está meia coisadinha hein, você está bem gordinha filhota, tem uma aqui que é uma negrona, não vai dar para vocês verem porque a água está coisada, tem duas negronas aqui ó, tem duas, eu não sei se é carpa ou o que é, pode misturar, será bicho carpa com coisa, não sei né, se não pode, tem água ali, deve ter uma bomba embaixo né, mas não sei porque essa água está assim, se eu achar, eu vou achar, eu vou por um vídeo que eu fiz aí anteriormente é que morreu umas aí, sabia, é morreu umas, o Henrique diz que tem umas, faz mais de 20 anos que ele tem as carpas dele, mas então aqui ó E aí Tchau, tchau. 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 Como você já sabe, todo domingo a partir das 13 horas temos o Casa de Bamba. Muito samba e pagode de qualidade pra você, claro, com a sua participação, você ajudando a gente a complementar a programação, claro. Nem todas as música pedindo aí vamos ter aqui, mas as que você pediu que tiver a gente toca pra você e você ajuda a gente fazer uma programação que já tá aqui mais ou menos montada, mas a sua indicação é muito bacana e vai ajudar a nossa programação a ficar melhor ainda para todos que acompanham a programação da 87FM. Lembrando que 13 horas mais 6 minutos Vamos até as 15 horas, quando chega o 87 em Concert E a gente começa hoje com o Joel Teixeira Mané Carvoeira, a primeira de hoje do nosso Casa de Bamba Vamos juntos até as 15 87 FM, Paixão Sem Limites Um novo tempo, uma nova história Oferecendo todo esse programa para o meu querido Geraldo Atherton Lá em Minas Gerais Acompanhando a nossa programação Obrigado, Geraldão Do canal Aeromotocar, hein? Pessoal, esse daí foi o vídeo mostrando aqui a rádio Um pouquinho da rádio, um pouquinho do Casa de Bamba Tem uns pedaços aí que eu tive que cortar Por causa dos direitos autorais, né? Algumas músicas aí que nem essa que tá tocando no fundo Mas é isso daí, viu, meu querido Geraldo Atherton Essa é a 87 FM Bauru Paixão Sem Limites Aqui da Cidade Sem Limites A primeira rádio comunitária da cidade de Bauru Temos uma outra aí Mas o nome da outra é Canal Mais FM E as duas não funcionam na mesma frequência Inclusive a gente tá tentando trabalhar aí Depois que passar essa pandemia Pra ver se a gente consegue uma mudança de prefixo Pra ficar cada um em um prefixo E a gente conseguir trabalhar legal Porque tem muita interferência de uma na outra, entendeu? Então é isso daí Essa é a 87 FM E esse é o programa Casa de Bamba Todo domingo às... 13 horas Todos os dias, uma hora da tarde Até às 15 horas Aqui comigo, o Theo Oliveira Nesse tempo de política eu não tava fazendo Porque tinha muito tempo pra ficar montando As coisas que ia tocar no outro dia Conferindo as que tocava no dia Mas agora acabou Estamos no primeiro turno Hoje é domingo de eleição Primeiro turno Aqui acho que vai ter Tomara que não tivesse Aí a gente ficará sossegado Mas enfim, é isso daí Espero que você tenha gostado, viu Geraldo? Obrigado pela sua sintonia Pelo seu pedido E a gente demorou Mas eu fiz aquele dia rapidinho E mostrei hoje pra você aí Ok? Fui! Tchau